Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal, aqui é o Betão e o Skastrix trazendo mais vídeos de Raid Shadow Legends. Pessoal, hoje é dia 2, antes foi o dia da mentira, nem pude falar nada, não mandei nada aqui, gente, estava muito ocupado, muitas coisas por aí rolando, mas estou aqui hoje, estou aqui hoje, até porque está tendo aí o evento, né, para poder ter aí determinados campeões, estava tendo, né, acabou já? Estava tendo aí o evento para ter determinados campeões, como a Kaja e demais outros campeões, né? Agora a questão lá do fragmento misterioso, né, que pegou ali, a pessoal falou aquela coisa toda, mas enfim, certo? Lembrando, gente, que essa semana está começando aí a fusão da campeã maravilhosa, né, então é só vocês ficarem sintonizados na parada com relação aí ao que vai rolar em termos de fusão, né, mas ela vai, ela está chegando, tá? Então, dia 4 de abril aí lançaremos o evento de par dos campeões, onde você poderá convocar uma nova campeã lendária da faca Santos dos Dias Silvas, que é a Hostilde dos Sonhos, né, campeã muito fantástica, né, parábica, olha só o que eles estão falando aqui, é... A Hostilde é uma poderosa campeã de suporte capaz de acalmar os inimigos dela com um sono repleto de sonhos e fortalecer os aliados, preenchendo o medidor de turnos deles e abençoando-os com o benefício de aumentar a velocidade e aumentar o ataque, tá? Lembrando que temos ali o Nekomotar, a pessoa usa muito na Hidra, essa campeã também vai poder ser utilizada em termos de Hidra, tá, na minha opinião, se vocês viram aí meu vídeo falando sobre ela, tá? Então, ela está chegando, né, ou seja, está chegando, acho que vai valer a pena ter ela, ainda mais que ela é dos Dias Silvas, né, mano, é uma campeã fantástica de suporte e tal, tem a questão aqui, ó, do impulso do despertar, se não me engano estava rolando isso, está rolando, não está? Rolando o impulso do despertar na parada, olha aí, ó, está rolando o impulso do despertar no lance aqui, certo? Então, se você aí está interessado aqui em relação às almas, né, eu estou juntando, gente, para ter mais de 100, eu só vou abrir depois que eu tiver mais de 100, então meu foco está por aí, certinho? Praticamente isso, mas, né, o impulso do despertar está rolando, né, e no mais aqui já tem a questão aí de preparações aí para a fusão em si, né, mais outros eventos diversos, né, praticamente isso que está rolando, tá? Então, olha aí, ó, ataque de turnos, gono de gelo, torneio de aranha, ataque de turnos, demônio de areia, por aí vai, certinho, torneio de periculado de almas, para quem for participar aí, para a parada de almas, para poder obter aí mais recompensas também, algumas recompensas, né, de vocês abrirem ali a parada das almas e tal, né? Mas eu vou estar juntando mais, eu quero juntar 100, mais de 100, na verdade, né, para poder aí ver o que que rola. O passe da Ford já está terminando, 19 horas aí, no caso aqui do artefato fantástico, que é o matador, né? Então é isso, gente, praticamente isso, não tem segredo nenhum, certo? Né, então é isso que está rolando de momento por parte do jogo em si, né, nada, nada demais, certo? Então, se você curtiu o meu vídeo, deixa aí a informação, deixa aí a curtida do meu vídeo, se inscreva aqui no canal, se você ainda não se inscreveu, tá bom? Eu que estou completando aí, vou completar logo aí, 8 mil inscritos no canal, gente. Ah, sou muito agradecido a vocês, 8 mil depois de, chegando aí em 5 anos, né, de Rage Shadow Legends, principalmente, agora a questão do Dragonair. Mas é isso, gente, eu sou muito agradecido por todos vocês, obrigado pela ajuda mesmo, como sempre, né? Então é isso, né, novamente, se inscreva aí e vejo vocês no próximo vídeo, assim que possível. Até a próxima, fui! Tchau, 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 tchau! Play for free!